Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shop e EGVG Mall e bom vídeo para todos. Após você. Após você. Caralho! Nada pessoal. Fraser! Fraser! Após você. I'm coming for! Right, sorted. What's this ai diretor, que ficou feio para mim? O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É isso? É um ataque. É um ataque. Vem para o bairro. Vem. Não, não. Não, não. Me faz bem. Pegue corrente. Caralho. Não, é só um carro, não é? Ainda bem que são duas mulheres Caralho, cheio de cara, mano Ali é Nadine, porra Nadine tá com a mesma roupa dos caras, mano Ai, caralho, é quadrado! Caralho Você é? Eu acho que sim Oh, caralho Onde estamos? Valeu aí, o Ecrass Mas pelo menos não estamos na linha de fogo Bem, espero que tenha outro caminho Se eu tivesse uma coisa ali, ali deve ter um tesourinho de DK, né? Com certeza deve ter um tesouro de DK Pobre bárbaros Não sei Eu preferiria estar deixado para morrer na cilha, para ficar torturado Duly notado Agora? Como do diabo vamos sair? Olhe Que barulho foi esse? Vocês ouviram isso? Tantananantan Há, há, certo você é Hear that? Eu sou Hear that? Eu sou Hear that? Eu sou Let me see Tem o água adulto ali, né? Aqui, tem uma caixa 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 Eu vou incitar a minha guerra civil Estampar a raiva da raiva do reino joelho Começando com você Ela luta igual a Bolsonaro Incitando o povo Bryce, comece Ai, caralho Vai jogar duas E aí E aí E aí E aí Tem uma caixa Tem uma caixa Tem uma caixa Tem uma caixa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pegar nosso disco E algumas caixas 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 Posso dizer Você não estava brincando sobre Asad Eu quero dizer Uau Ele parece tão inesperado Certo? Isso é exatamente O que ele quer Eu tenho certeza Que as caixas são uma afetação Para fazer ele Ou inteligente? Ou inteligente? Ambos Mas ele é inteligente Foi um médico antes que ele levou a causa Então ele deixou uma carreira lucrativa Eu acho que em um momento ele pensou que era o melhor E aí A gate Nós conseguimos A gate A gate vindo por a vindo antes que eles se invadiram. Pronto? Sim. O que é tão engraçado? Todas as pesquisas do meu pai. E a tusca não estava até aqui. Vamos. Vamos abrir essa coisa. Ela não tem medo de ferrar a mão, não, né? Olha, isso é uma maldita. Isso é o Nandy. O português de Shiva. Isso tem que ser a entrada para o antigo capital. Isso tem que ser ligado por aqueductos. Sim. Ah, cê. A sob está já indo dentro. Ok, melhor ir lá. Não. O que é que não? Sam Drake. O que é que ele chama? Sam Drake. Sim. Pes... Você sabe o que? Isso é uma boa coisa. Eu posso matar dois cachos com uma peda. Nadeen. O que? O que? O que? O que? Sam é meio que a razão por que nós estamos aqui no primeiro lugar. Oh, você deve ser brincando. Isso é meu negócio. Sam foi para fazer recon para mim na disc. Oh, cê. Mas então ele foi perdido e eu não consegui deixar ele para ele. Você conhece a minha história com Sam e depois você pegou a mim também? A sua história com a Saab fez você o que... O que? 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 Eu estava falando sobre Sam. Eu serei que eu estava esperando o tempo certo. Eww... É o que? Eu poderia usar o exercício. F***. Oh f***. 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 F***, é que Nadine? Oh, ela realmente entrou nela agora. Precisa chegar nela. F***. SХ freak. F***, não há nada. F****, tê amigos escutados. Finde pode estar em 과¨. cooperative foi muito caramba. Obrigada. Obrigada. Pô, será que é pra eu ir direto ou é pra eu matar todo mundo? Caralho, tem muita gente. E ainda tem esse carro, filha da puta. Os caras vão vir aqui por trás, quer ver? Não, 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 não. Eu tô ouvindo o estilo, mas não consigo saber de onde tá vindo. Porra, que isso, cara? Aí, faltam três Primes em um topo histórico. Vamos lá. Você está bem-vindo. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Certo. O que você está fazendo? Fazendo certeza de que não estamos seguidos. É uma boa ideia. Pô, a primeira vez que você toma uma decisão sábia, hein, Nadine. Pô, o que foi? 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 Pô, o que foi? Tem que tirar cortes. Na porta do corte. P Chen. Cesourinho de Dekka. Caralho Caralho Calma aí elefante Porra deve ser bonzão Apertar um elefante Cara, subiram em cima do elefante E agora elefante É igual no Age of Empires, mané. E aí, você quer algo disso? Aqui você vai. Caralho, a boca do elefante é tipo uma mão, mané. Valeu, mané, Arnaldo e Lane, Arnold Lane. Caralho, tô andando no meu elefante aqui, só curtindo no meu elefante, mané. Calma aí, aproveita aí que agora não é hora de virar Prime, não, é hora de curtir o elefante. Deixa o Prime pra depois, vocês que estão doidos pra virar Prime, mas deixa o Prime pra depois. Mais uma coisa. Mais uma coisa. Caralho, doideira, mané. Olha esse, cara. Se esse elefante cai do penhacho... Easy boy, easy boy. Olha o macaquinho que a Nadine gosta. Elefante cheio de cabelo, né? Doideira, mané. Olha, eu... 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 Eu não sou muito bom com a whole people thing. Eu... 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 Se a gente chegar perto, o elefante vai estar com a gente, né cara? Elefante é pica, mané. Ah, o elefante tem marfim e o caralho ainda, ó. Mentirada. Alguém sabe a diferença do elefante com marfim e do elefante sem marfim? Não vale grana o outro não. Não é minha área. Não tem marfim e o outro não, essa é a diferença. Não, mas tipo assim, com marfim é o mais evoluído ou sem marfim é o mais evoluído? Ei... Ei... Ei, olhou o elefante... Ei... Esse... Eu vou pegar o elefante. Eu vou pegar isso. Ah. Ok, obrigado. E você quer ver o elefante? Isso é bom. Não, não. Eu vou pegar isso aqui. O elefante estava rindo, viu? Legenda por Sônia Ruberti